Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Conselho, a pessoa da Sra. Presidente, o Sr. Professor Maria João Antunes, o Sr. Deputado Paulo Miguel Santos e a Dra. Inês Lamego. Felicita-los, saudá-los e felicita-los pela concisão e clareza do relatório que o Sr. Deputado Carlos Abreu do Marinho foi fazendo a exigese quase e, portanto, poupa-me algum trabalho, mas queria também, sobretudo, felicitar os contributos do Conselho, manifestamente decorrem do relatório apresentado, não só indicando o aprimoramento da lei, mas em rigor para o aprimoramento do cumprimento da lei e é também essa, sobretudo, a função do Conselho e, portanto, felicito por isso. Tinha, de facto, só três referências, creio que até todas feitas já pelo Sr. Deputado Carlos Abreu do Marinho, que há pouco referiu que estaria vivido uma estagnação, não é essa a minha leitura, página 7, se eu bem li, houve um acréscimo de 10% de perfis acrescentados. O que há referência é que já houve anos com percentagens maiores, mas, concretizando, página 7, exato, de 11.700 perfis, foram inseridos 1.700, grosso modo, 10%. Aquilo que eu perguntaria era, na perspectiva do Conselho, se uma creche manual de 10% é significativo ou deveríamos estar a falar de valores consideravelmente diferentes. O contributo também já foi referido, e bem, a solicitação feita pelo Conselho à Sra. Procuradora-Geral, no sentido de atribuir maior proatividade ao Ministério Público, e vem referido a páginas 16, a pergunta que faço é qual foi o acolhimento, quer dizer, prático, se se nota que, de facto, a prática judiciária mudou através da atuação dos Srs. Procuradores ou não. A referência importante que faz, muito importante, aliás, na página 17, a questão da inserção dos elementos de recolha, mas também foi a pergunta final do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, ao nível da GNR, já se verifica, portanto, só posso presumir que se foi terminada a inclusão ou o início do processo de inclusão da GNR, as demais OPCs o farão, porque, sendo a tutela não eram todas a mesma, mas, obviamente, que as instruções terão emanado já e, portanto, iremos, obviamente, apurar, na sequência deste relatório, o grau de cumprimento, mas presumir que terão sido exaradas já as instruções para o seu cumprimento. E, portanto, concluo, a minha presença aqui também é para garantir que o ADN não tem ideologia, porque senão só o PS teria intervindo, mas, portanto, com isto, agradecer uma vez mais o contributo do Conselho, felicitar pelo trabalho feito, exigir as felicidades para o próximo relatório, sinal do trabalho que profigo que prosseguiram. Muito obrigado.